E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Happy Games! E tem uma lista de jogos que está em promoção na Epic Games por menos de 50 reais, bora conferir? É claro! O primeiro da nossa lista é o Moto GP 21. Ele está saindo por R$ 21,99 com uma economia de 75%. Não deixe de aproveitar, para você que gosta de uma simulação de corrida, esse é o jogo. O link vai estar na descrição. Bora para o próximo! O próximo da nossa lista é Dead by Daylight. Ele está saindo por R$ 19,99 com uma economia de 60% pessoal. Para você que gosta de um jogo de ação e sobrevivência e também tem multijogador, esse é o jogo. O link vai estar na descrição. Bora para o próximo! O próximo da nossa lista é o Dark Light. Dark Light está saindo por R$ 22,32 com uma economia de 23%. Esse é um jogo de tiro em primeira pessoa. Ele é cooperativo multijogador conquista. Esse é um jogo de ação e sobrevivência. Esse é um jogo de ação, terror indie e plataforma, compatível com controle para um jogador. O link vai estar na descrição. Bora para o próximo! O próximo da nossa lista é o Insurgency Sandstorm. Ele está saindo por R$ 39,95 com uma economia de 50%. Esse é um jogo de tiro em primeira pessoa. Ele é cooperativo multijogador conquistas e compatível com controle, beleza? Eu vou deixar o link na descrição. Bora para o próximo! O próximo da nossa lista é o Tom Clance Splinter Cell Teoria do Caos. Ele está saindo por R$ 4,74 com uma economia de 75%. Esse é um jogo de ação, furtivo e cooperativo. O link vai estar na descrição. O próximo da nossa lista é o Tom Clance Splinter Cell. Ele está saindo por R$ 7,49 com uma economia de 75%. Esse é um jogo de ação e furtivo. O próximo da nossa lista é o Tom Clance Splinter Cell dobro agente. Ele está saindo por R$ 7,49 com uma economia de 75%. Esse é um jogo de ação e furtivo. Eu vou deixar o link na descrição. O próximo da nossa lista é o The Division. The Division está saindo por R$ 29,69 com uma economia de 67%. Esse é um jogo de ação e furtivo 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 e furtivo. Ele está saindo por R$ 13,49 com uma economia de 85%. Esse é um jogo de ação e furtivo 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 e furtivo. Esse é um jogo de ação, RPG, tiro, compatível com controle e multijogador. O link vai estar na descrição. O próximo da nossa lista é o Tom Clance Ghost Rico Wildlands. Ele está saindo por R$ 44,99 com uma economia de 70%. Esse é um jogo de tiro, mundo aberto e furtivo 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 e furt não deixe de aproveitar essas ofertas terminam no dia 16 de 6 de 2022 ao meio-dia então você tem tempo para aproveitar todos os links vão estar na descrição se você gostou desse vídeo dá um joinha compartilhe se inscreva no canal Epic Games de todo o povo brasileiro